Não era pra ligar mais ninguém Não era pra falar mas já falei Volta, volta, vamos deixar de serês Recomeçar outra vez Arrumar tua mala Volta pra casa O amor que a gente faz Ninguém nesse mundo é capaz De fazer igual Vamos deixar de serês Recomeçar outra vez Arrumar tua mala Volta pra casa Porque não vou dar E pra mim de novo amor Porque não vou dar Tá tudo do jeito que tu deixou Porque não vou dar E pra mim de novo amor Porque não vou dar Tá tudo do jeito que tu deixou Não era pra ligar mais ninguém Não era pra falar mas já falei Volta, volta, vamos deixar de serês Recomeçar outra vez Arrumar tua mala Volta pra casa O amor que a gente faz Ninguém nesse mundo é capaz De fazer igual Vamos deixar de serês Recomeçar outra vez Arrumar tua mala Volta pra casa Por que não vou dar Por que não vou dar E pra mim de novo amor Porque não vou dar Tá tudo do jeito que tu deixou Porque não vou dar E pra mim de novo amor Porque não vou dar E pra mim de novo amor Porque não vou dar Tá tudo do jeito que tu deixou Eu vou dar E pra mim de novo amor Porque não vou dar Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma